Caroline Borges, diretora executiva da REV Gestão de Pessoas, hoje com a coluna gravada para nós. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, bom dia aos nossos ouvintes. Bom, a gente fala hoje de um assunto bastante interessante, necessário, que eu imagino que renda um monte, que é a comunicação interna. Acho que do mesmo jeito que é uma necessidade, se apresenta como um desafio também para muitas empresas, sejam elas grandes ou pequenas, né, Carol? Com certeza, Ariane, eu vou te falar que lá na REV, essa é uma das reclamações principais quando a gente recebe um empreendedor ou uma liderança que precisa estruturar, acha que, né, eu preciso estruturar meu RH interno ou acha que tem algo errado acontecendo e a gente pergunta qual que está sendo a sua dor nesse momento. Ah, minha comunicação interna não funciona. Tenho muitos problemas de comunicação, de cascateamento de informação ou de informação truncada. Então, esse é uma das reclamações que eu vou dizer que praticamente 100% das empresas que estão estruturando seus processos, estão em fase de amadurecimento organizacional, chegam com esse tipo de demanda para a gente. E para você ter uma ideia desse cenário, o relatório de tendências de 2024 da GPTW com a Great People entrevistou 1.864 respondentes e a comunicação interna ficou na segunda posição no ranking, dos rankings prioritários para o RH, em 2021, entre 2021 e 2023. Em 2024, isso foi para a quarta posição. Então, ainda é muito latente, né, foi da segunda para a quarta. A gente sabe que a gente implementou uma série de ferramentais, aplicativos, para ajudar nessa comunicação, principalmente no pós-pandemia, mas isso ainda é uma dor muito latente dentro das empresas. 95% das empresas têm, desde o começo das estruturações das ações, a comunicação interna como um tópico a ser trabalhado de imediato. Então, realmente é algo que não dá para a gente fugir, não é um tema que dá para a gente fugir. Faz parte aí de um processo de olhar com cuidado para todas as empresas que estão em fase de crescimento e de estruturação. Muito bem. E, Carol, hoje, quem é que cuida, geralmente, dessa temática da comunicação interna com os colaboradores dentro das organizações? Tem um setor ou um posto que seja o responsável, de fato, por essa missão? É muito comum haver essa discussão dentro das empresas. Quem cuida da comunicação interna? É o RH? É o RH? É o RH, a liderança? É a área de marketing? Eu tenho uma área de endomarketing. Empresas grandes e muito bem estruturadas, elas acabam tendo uma área responsável só por isso. E é uma área que, muitas vezes, responde ao RH, ou está atrelada a uma área de comunicação externa ou marketing. Mas é comum empresas que estão em fase de profissionalização contar, às vezes, com uma agência externa que vai ajudar a desenvolver isso. E muito atrelada ao RH. O RH ser a área que vai alinhar o que vai sair, de que forma, e esse outro braço, talvez externo ou até interno, no menor porte, mas vai ajudar a estruturar as peças, o formato, se isso vai acontecer por meio de um canal que é contratado externamente, como, por exemplo, uma rede interna de comunicação. Algumas empresas, inclusive, usam canais até no Instagram, o Instagram fechado dos colaboradores, usam grupos, às vezes, no próprio WhatsApp, ou ferramentas, como o próprio Teams, mas para estruturar uma comunicação interna e como ela vai funcionar. Nesse processo, é muito importante, primeiro, entender o público, quem é esse público interno. Muitas vezes, a gente pressupõe que é um público que gosta de um determinado canal, a gente precisa entender qual o canal que faz sentido. Ah, eu estou sempre usando, às vezes, um WhatsApp, as pessoas não olham. Nós estamos tendo uma enxurrada de comunicação, será que esse é o melhor canal? E acredite, às vezes, dependendo da natureza da sua empresa, um mural físico, ele pode fazer sentido. Ah, é uma empresa que tem uma natureza muito operacional, as pessoas não têm acesso, às vezes, a uma estação de trabalho, como um computador. Como é que essa pessoa conseguiria ser acessada da melhor forma? Pode funcionar mais do que um WhatsApp, mais do que um e-mail hoje em dia. Pode, pode, hoje em dia, inclusive, dependendo da natureza da sua empresa. Então, esse público, ele precisa ser estudado e os canais preferenciais desse público precisam ser considerados, se você quiser chegar a esse público. Mas existe muito essa preocupação de quem é o responsável. O importante é definir um responsável, a área responsável, e essa área ter um alinhamento com o público, ter uma definição de canal que faça sentido, e, claro, ter uma definição exata de qual que é a linha editorial que vai seguir, porque esse público precisa ser alcançado, eu preciso utilizar palavras, vocabulários e formatos que façam sentido para o público que eu estou mencionando ali de dentro da empresa, e eu estou falando de público interno. Carol, eu imagino que seja necessário, justamente, traçar um plano de como tudo isso, se forem mensagens, como é que elas vão ser disparadas, quando, a que horas, se forem avisos no mural, de que forma que isso vai ser colocado, até o layout daquela impressão para chamar a atenção, porque eu acho que até você dosar e entender o fluxo, né, quantas mensagens, quantos comunicados, talvez, por dia, em que horário do dia eu vou mandar, tudo isso é importante até para que aquela mensagem da empresa não passe despercebida. Importantíssimo. E aí eu quero puxar um outro gancho, Ariane, tudo isso, todas as estratégias são importantíssimas, mas você perguntou quem que é o responsável. Tem alguém que responde pela comunicação interna institucionalmente, mas tem uma peça fundamental em todo esse processo, que se chama liderança. A liderança, ela é aquela responsável por gerar confiança, e a confiança é gerada por meio de processos de comunicação, inclusive, consertar questões relacionadas à confiança. A liderança também tem que estar dentro desse processo. É ela que cascateia as informações institucionais, é ela que traz o colaborador para perto. Então, qualquer situação em que eu preciso comunicar algo bom, ou que eu preciso tratar algo, inclusive, que vai desde desligamentos, as situações relacionadas, por exemplo, a feedback, que precisam ser dados, tanto de desenvolvimento quanto de reforço, quem tem que estar à frente disso é a liderança. Então, a liderança tem que estar muito bem preparada para ser esse agente que vai comunicar institucionalmente a imagem da empresa para o colaborador, para outros participantes do relacionamento com a empresa. A liderança é peça crucial. Vai estar junto com o RH, com o marketing, com a área que seja responsável por isso. A liderança precisa estar envolvida. Muito bom. E, Carol, é meio histórica essa situação, ou essa história, de que, geralmente, quando não se faz uma boa comunicação, de quer que seja, acontecem os ruídos. E aí vem as fofocas, vem os conflitos, vem a famosa rádio corredor, começa, porque, muitas vezes, talvez algo que poderia ter sido comunicado de maneira tranquila, serena e bem feita, não foi, e aí depois se apaga um incêndio que nem precisaria ter começado. Então, que outras dicas importantes, especiais, se daria para o ouvinte para que essa comunicação ou seja implementada, no caso dela não haver, de repente, em alguma empresa, um negócio grande ou pequeno, ou ser mais colocada em uma posição de maior eficiência nas empresas onde ela já existe? Importantíssima a sua pergunta, Ariane, porque eu acho que o primeiro pilar de qualquer processo de comunicação e de gerar confiança em público, interno ou externo, é a transparência. E há uma tendência muito grande das empresas de esconder informação, achar que a informação não pode ser dita. Tem que existir, primeiro, rituais para repasse de informação para o time. Se o time está junto, no mesmo barco, remando rumo ao objetivo, esse time precisa entender para onde o negócio está indo, para onde a área precisa ir, como é que a gente está caminhando. Então, ter esses status de forma transparente junto ao time é o primeiro pilar, com certeza. Então, isso precisa estar implementado na empresa, como ritual, qual formato que a gente vai utilizar, que tipo de informação precisa estar na mesa e o time precisa estar a par. Tem que ter um time correto. Então, o colaborador fica sabendo de coisas depois, inclusive pelo mercado, antes de ser comunicado internamente. Isso é seríssimo, isso vai gerando uma crise de relacionamento, uma crise de confiança interna, e isso é muito ruim em termos de negócio. Um outro ponto importante é, é claro, a gente precisa estabelecer qual é esse público, como a gente mencionou. Então, sair um pouco de trás dessa mesa e conhecer o público, conhecer os colaboradores. Então, isso acontece por meio de conversas genuínas entre liderança e colaboradores. Existem pesquisas de perfil da força de trabalho que ajudam a entender melhor esse público, preferências, o que esse público gosta de fazer, quais os canais de comunicação, e até as ações de reconhecimento poderem ser alinhadas aos sonhos desse público. O que esse público sonha? Às vezes a gente pensa que precisa investir em ações muito caras de reconhecimento, e às vezes só conhecendo o público a gente consegue ajustar algumas ações de reconhecimento, que também fazem parte das políticas, das campanhas de encarreiramento, de reconhecimento, e também de comunicação interna. E aí, quero deixar uma outra dica, que é um livro que eu tive até a oportunidade de participar do lançamento esse ano, da Cláudio Garcia, chama Comunicação Organizacional na Eratec. Foi lançado esse ano. É um livro bastante bacana, traz um pouquinho desse histórico de comunicação interna. Então, quem está querendo estudar um pouquinho mais sobre esse assunto, é um livro que eu recomendo. Muito bem, dicas dadas. Caroline Borges, diretora executiva da REV Gestão de Pessoas, sempre com a gente aqui às quintas-feiras no Empreende Brasília. Carol, obrigada por hoje. Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal.